Pra quem pergunta do Brian, ó, quem disse que ele quer saber de mim, gente? Quem disse? Olha lá, ó. Tá ali, ó, todo mundo na piscina. Filho, quem é? Minha princesa. É a sua princesa? A minha princesa. A minha princesa. Manda um beijinho pra ela, manda. O que você tá fazendo, filho? Tá dando pra sua princesa? Princesa. É princesa? Princesa, eu amo isso. Você ama ela? Eu. Ama? Ama. Oi, meus amores. Desaparecendo com um pouquinho mais de dignidade, né? Consegui descansar agora à tarde. Dormi um pouco. E consegui secar meu cabelo, gente. Ela vai secar. Ai, tem a sensação melhor de estar limpa. Cabelo limpo, cabelo seco. Ai, maravilhoso. Pra quem pede pra dormir o corpo no espelho, estamos assim, ó. Inchadinha ainda, mas faz parte, né? Tem seis dias que a Jadezinha nasceu. E essa camisola linda aqui, ó. Maravilhosa. As camisolas que eu tô usando agora no posto, a amamentação. Ela dá... É sempre mulher moda íntima, tá, gente? Todas as minhas camisolas. A cinta é de lá também. Que é da Plié. Que é a melhor cinta pra pós-parto, gente. Sério. Conforto demais. Tudo de lá. Posso ver que eu tô indo muito? Como acabei de chegar e não ative a oportunidade. Tem isso. Capitão. Então, eu tenho mandado me conduzir um suramitado para embasar a sua alegação. Oi. Eu sou o urso. Até o meu abraço. Dá um abraço nele. Dá um abraço, filho. Nuno Urso. Dá um beijo. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.